Bom dia. Olha, o transporte escolar nosso foi suspenso e vocês têm que ver na secretaria lá como que os alunos vão chegar de volta, porque nós estamos indo embora. Bom dia. Bom, seu Severino, eu não sei o que está acontecendo aí, mas creio eu que onde vocês pegou as crianças, vocês têm que devolver, né? Pelo menos hoje, tá? Pelo menos hoje vocês vão ter que devolver onde vocês pegou. Muito obrigada por ter avisado, tá? Nós não vamos devolver porque já é ordem da secretaria, é para vocês ligarem na secretaria, aí já é problema deles lá, não é nós mais, tá? Bom dia, Kleber. Então, a novidade é que o perueiro pegou as crianças na porta de casa e mandou um áudio para mim falando que não vai trazer as crianças, que é para entrar em contato lá na secretaria. E eu mandei mensagem para o Anderson, o Anderson falou que ele pegou, ele vai trazer. E agora ele falou que não vai trazer, que ele já está indo embora. Olha, a responsabilidade minha eu garanto, sei que eu tenho, eu liévo e trago aí, nunca teve reclamação de mim. Agora, eles suspenderam o transporte e a secretaria falou que não é para o transporte mais participar. Então, vocês têm que ligar na secretaria, não é mais comigo.